E você já conhece o cartão de crédito da Genial? Com ele eu tenho acesso à sala VIP ilimitada o ano todo. São mais de mil locais ao redor do mundo e ainda tem concierge pronto para me atender. É uma vantagem tanto, ainda mais para mim, que estou sempre viajando e tem mais. Quanto mais eu invisto, maior é o meu limite de crédito. Com investimentos a partir de R$ 50 mil, você já pode pedir o seu cartão Black. Ah, e o melhor de tudo, você nunca vai precisar pagar anuidade. É rápido, abra sua conta em 5 minutos e de forma gratuita. Peça seu cartão agora. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Sobre Ações. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, trazendo aqui para vocês mais um vídeo, como faço todos os meses, trazendo para vocês aqui atualizações sobre a carteira de dividendos aqui da Genial, trazendo também a minha opinião. Ah, Bruno, pô, já teve outros programas que falou, eu sei, eu sei, mas eu quis trazer aqui também, porque eu consigo dar um pouco da minha visão, da minha opinião, a minha estratégia de investimentos desde o meu princípio, sempre foi, cara, vir aqui e falar de dividendos, investir em empresas que pagam dividendos, montar uma carteira previdenciária. Então nada melhor que compartilhar com vocês esse trabalho que a Genial tem feito, que é outra pessoa, outra analista, não sou eu, e trazer as minhas visões, minhas opiniões. Beleza? Bom, só mostrando para vocês um pouco do comportamento só antes da questão estrangeira aqui, de fluxo estrangeiro na B3. Então a gente tem tido esse aumento aqui desde ali do ponto de inflexão em junho, mas mais recentemente a gente tem começado a ver um pouco de queda, acho que mais também pelos recentes dados do cenário macro. Mas ainda a gente vê claramente essa tendência de alta aqui no capital estrangeiro, na B3, que pode ajudar a impulsionar as empresas. Entre elas, a empresa pagador de dividendos. Por quê? Porque já foi visto, já foi inclusive lido, eu, lido por mim, né, vi vários relatórios de analistas e de estrategistas, não só da Genial, mas de outras casas, o pessoal falando muito assim, né, e olhando para o histórico, gringo gosta de bancão, gringo gosta de seguradora, gringo gosta de utilities, especialmente depois da privatização da Sabesto, tem tido muito fluxo gringo para esse tipo de empresa, gringo gosta de empresas ligadas a commodities, que acabam sendo aquelas empresas que pagam mais dividendos. O gringo não vai para a Casa do Bahia, gringo não vai para a Gol, coisa assim, em grande maioria, acaba indo para essas empresas mais perenes, mais previsíveis, que conseguem passar por cenários de turbulência e que estão com valuations atrativos, que a verdade é que grande parte das empresas, inclusive as que pagam dividendos, estão com cenário atrativo, tá, em termos de valuation para você comprar. Nossa bolsa está barata, também já mostrei isso aqui em vários vídeos, tá, em termos de múltiplo, mas é o que eu sempre falo, o IBOV, se ele está barato ou não, estou nem aí, eu quero olhar para as empresas específicas que eu tenho na carteira, pode ser que o IBOV esteja barato ou que aquela empresa não esteja, e pode ser vice-versa, pode ser que o IBOV teoricamente esteja mais caro, mas a empresa está atrativa, eu me importo com a empresa que eu estou investindo e não necessariamente com o IBOV, acredito que você esteve a pensar assim também, beleza? Falando da carteira top dividendos, não teve nenhuma mudança na carteira em termos de adição ou remoção de ativos, a única diferença que teve aqui é a mudança um pouquinho nos pesos, só para você ver a composição, tá, em grande maioria aqui, o que a gente tem? Setor elétrico, Alupar, Eletrobras, setor financeiro, aí a gente fala primeiro de seguros com o BBSE, fala de bancos com o Itaú e Banco do Brasil, tá, temos também setor de telecomunicações com o Vivo, setor de saneamento com o Copasa. Olha só que interessante isso, logo de cara você já percebe o quê? São esses os setores que historicamente conseguem pagar dividendos bons, são esses os setores que historicamente conseguem fazer com que os investidores recebam uma boa renda passiva, que no final do dia acaba sendo dividendo, e aí vai adiante nessa carteira, se coloca também empresas ligadas a commodities, como é o caso da Vale e o caso da Petro, que acabam sendo empresas que existe mais volatilidade, a verdade é essa, mas que são boas pagadoras de dividendos porque são boas geradoras de caixa, e aí coloca a pimentinha a mais ali que é o caso da Cirela, com 5%, que é o setor de incorporação barra construção, que eu não gosto muito, para ser bem sincero, porque é menos previsível o dividendo que a empresa pode pagar. Só que eu entendo que a depender do momento pode ser que pague. Só que a composição da carteira eu concordo bastante, setores que a gente chama aqui de setores best, banco, elétrica, seguro, saneamento e telecom, isso vem lá do Barsi, que é um dos mentores dessa estratégia previdenciária. O que eu faria de diferente, para ser bem sincero? Não que as escolhas aqui sejam ruins, pelo contrário, ótimas empresas aqui para você ter na carteira, todas as empresas com muita qualidade, mas eu faria um pouquinho diferente. Por exemplo, Alupar e Elete não acho que sejam as elétricas mais óbvias hoje para você ter em uma carteira previdenciária, para já te gerar um dividendo. A Elete pode ser uma boa pagadora no futuro? Pode, inclusive tem na minha carteira, mas em uma posição bem menor, porque ela não me paga um dividendo bom hoje. Cara, eu colocaria aqui, em vez de Elete, talvez uma outra empresa mais híbrida. É o caso de uma Semig, por exemplo, que eu tenho na minha carteira. Alupar, para querer se expor à transmissão. Cara, eu acho mais óbvio o Trans São Paulista. Também está passando por um ciclo de investimento, assim como a Alupar, mas paga um pouco mais de dividendo já no curto prazo. BBSE, teria. Banco do Brasil, teria, como tenho na minha carteira. Itaú, teria também. Apesar de ser um banco que, historicamente, negocia múltiplos mais altos, mas tem margem também, então concordo. Copasa, não teria. Por quê? Prefiro focar minha carteira um pouco mais fora de saneamento. Não gosto muito do setor de saneamento. Vivo já tive, mas tirei, pela razão simples, tá? Prefiro alocar o capital que eu colocaria em Vivo, que é uma empresa que paga dividendos, tem uma boa estrutura de capital, demora para pagar, é um ponto negativo, mas alocaria em outras empresas. Talvez compraria um pouco mais de elétrica, tá? Ou talvez aumentaria minha posição um pouquinho mais em empresas ligadas a commodities. Eu acho que até 10% em cada dá para ter. Pelo menos assim que eu faço com minha carteira. Teria Vale, acho que está descontado, mas tem que lembrar que é uma volatilidade altíssima, especialmente porque está muito dependente da China. e Petra é a mesma coisa, tá? Não teria Cirela e alocaria essa carteira de uma forma um pouquinho diferente, trocando alguns ativos, mas mantendo o cerne do negócio. Se expor a setores que pagam dividendos de forma prioritária, com maior peso na carteira, se expondo a commodities também como menor peso, tá? Só por conta da volatilidade também. Beleza? Essa carteira, caso você queira fazer igual, né? Simplesmente olhe para os ativos aqui e copie, faça igual. Tem um botão também no relatório da carteira para você automatizar. Então, você contrata a automatização. Quando faz qualquer tipo de mudança, já vai automático para você. Você não precisa ficar entrando na corretora, comprando e vendendo. Você faz isso tudo aqui pela Genial. E qualquer sugestão, coloca aqui embaixo também. Tá bom? Estamos juntos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostando, não esqueça de deixar aqui o gostei. Isso ajuda bastante. Lembra também de você abrir a conta na Genial. Tem o QR Code ali na tela. E mais do que isso, enfim, peça o cartão de crédito. Use os benefícios da conta aqui na Genial. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.